A CIDADE NO BRASIL 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 Pim-me! 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 Ah! 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 Que rola! Que pressa! O que é que é que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? Toda sorrateira age como ladrão. Quem melhor para me levar até os itens de valor? Tenho que me mover com cuidado. Olha! Aégua Archer fugindo! 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 Aégua characterize Minha paciência foi recompensada. 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 Vamos lá. 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 Procurando uma barganha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por que você voltou, Ancestral? Acha que tenho medo das suas criações? Que ative pesadelos mais aterrorizantes. Que ideia interessante. Se é possível colher memórias, não seria possível plantar sonhos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.